E aí pessoal, beleza? Galera no vídeo de hoje, entrar pra vocês mais algumas novidades em relação ao próximo grande evento de jogos de Dragon Ball, o Dragon Ball Games Battle Hour. Hoje mesmo foi divulgado nas redes sociais do evento o horário de quando vai começar e também um cronograma do que nós teremos aí durante o evento. Então já começou sobre o horário Dragon Ball Games Battle Hour, ele vai começar no dia 6 de março às 15 horas, já como vai ter no horário de Brasília. E o que eu acho interessante é que ele vai ter uma duração de 12 horas, ou seja, se a gente for calcular, o evento deve ir até o dia 7 de março às 3 da manhã. Esse provavelmente é o maior evento que eu já vi em relação aos games de Dragon Ball, realmente é muito tempo. E sobre o cronograma do evento, nós teremos várias abas que estarão acontecendo ao mesmo tempo. Teremos uma aba que vai estar dedicada aos torneios de Dragon Ball Legends, Dragon Ball Super Card Game, que vai estar chamado de Arena do Osaru. Teremos também a Arena do Shenlong, que estará relacionada ao torneio de Dragon Ball FighterZ e também foi confirmado nesse cronograma que teremos em seguida uma showcase do Ghost of Super Saiyan 4. Provavelmente eles farão uma showcase muito similar no Dragon Ball FighterZ Show, o que será bem interessante para ver combos e como que ele vai funcionar. Até torço que eles divulguem uma data de lançamento para o personagem, o que seria uma boa, mas não dá para saber ainda. Mas de qualquer forma, é muito interessante que finalmente está confirmado o Ghost of Super Saiyan 4 no Dragon Ball Games Battle Hour. Também nós teremos mais três abas que estão relacionadas a alguns conteúdos especiais. Teremos um relacionado aos produtores de jogos de Dragon Ball e teremos mais dois relacionados às artes de campanha que eles fizeram aí para os jogadores interagirem. Tanto da arte de Mosaico, como também sobre a arte de Dioramo, que é bem interessante. E foi até uma campanha que eles deram algumas recompensas em alguns jogos de Dragon Ball, como foi o caso do Fighters, Snowverse 2, Dokkan Battle e Legends. De modo geral, o evento aparenta estar bem interessante, estou bem curioso para ver o conteúdo que será apresentado. Fiquei bem animado agora com essa confirmação do Ghost of Super Saiyan 4, mas o que achei curioso é que se a gente for ver no evento, tanto no cronograma da parte 1 como no cronograma da parte 2, a gente vê que não apareceu nada em relação ao Dragon Ball Z Kakarot. A gente viu que na revista mensal V-Jump tinha sido revelado que nós veremos informações da DLC 3 neste evento. Eu acredito que eles não colocaram aí nesse cronograma propositalmente, porque como o Dragon Ball Z Kakarot não foi confirmado que estaria lá, eu acho que eles querem deixar como se fosse um conteúdo surpresa para se revelarem finalmente o conteúdo da DLC 3, o que é com certeza uma boa. E isso com certeza não descarta a possibilidade de a gente ver mais novidades além do Kakarot, como é o caso do Zinoverse 2. Poderam divulgar um trailer sobre o Legendary Pak-yoon, que vai trazer o Paikuhan e o Topo Hakai Shin. Tanto que eu acredito que já divulgaram o conteúdo principal já sobre essa DLC, então não tem muita coisa para divulgarem até essa DLC ser lançada, então realmente é uma boa. E também eles poderam trazer novidades em relação aos jogos mobiles, tanto o Dokkan Battle como também o Legends. O Dokkan Battle, por exemplo, eles poderam divulgar informações da celebração do Dia do Sayajin, que se eu não me engano é dia 19 de Março, e é uma celebração interessante porque ocorre no Global e no Japão. No ano passado foi relacionado ao Bardock e transformava para Super Sayajin, do OVA, que é muito interessante, então também seria uma boa eles divulgarem aqui. E sobre o Dragon Ball Legends, eu até cheguei a comentar em outro vídeo, eles poderam, por exemplo, divulgar o modo do Torno do Poder, que foi até revelado mais informações no último vídeo and stuff, no caso na edição número 12. Fora que também o próprio Toshi confirmou nesse vídeo que nós teríamos um novo banner em Março, provavelmente sendo um banner que teria um novo LF, eu não duvido que seria algo do tipo, e eles também poderiam revelar já nesse evento do Dragon Ball Games Battle Hour, seria realmente muito legal, a gente ver várias informações em um evento só. Acho interessante, mas vamos ter que esperar para ver. De qualquer forma, quem sabe até agora que está confirmado o Godzilla Super Sayajin 4, em Dragon Ball FighterZ e a DLC 3 Dragon Ball Z. Quanto aos outros jogos, vamos torcer que tenha mais novidades a ser reveladas, e na minha opinião, eu até acho que seria interessante até eles divulgarem um próximo novo jogo de Dragon Ball, seria muito legal, mas eu não quero também manter as expectativas no alto em relação a um próximo novo jogo, eu acho que se for ver a informação, viria talvez só em 2022, mas vamos ter que esperar para ver, esse evento está bem legal, estou bem curioso para ver como que ele vai funcionar, eu só não sei se eu vou cobrir essas 12 horas, é realmente um evento muito longo para cobrir, então depende de como for o evento, a gente vai parando, vai apontando alguns certos pontos, principalmente que a gente não sabe quando que a gente vai ver todas as novidades de outros jogos de Dragon Ball, mas com certeza após esse evento terminar, vou trazer vários vídeos comentando de cada novidade. E lembrando que também pessoal, já deixei uma live marcada do evento, já podem ver aí, provavelmente vou deixar um card acima caso vocês queiram conferir, só vou logo mais atualizar o horário para colocar um horário perto aí das 3 horas da tarde. Mas enfim pessoal, basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado, também comentem aí o que vocês acharam dessas novidades do evento, estão animados, e caso você não estiver inscrito aqui no canal, se inscreva, se quiser conferir mais novidades, notícias e gameplays, botar a dar jogos de Dragon Ball, sendo jogos de console ou jogos mobile, e é isso galera, valeu, e até o próximo vídeo.